O ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, esteve na Câmara para explicar o veto do presidente Michel Temer à prorrogação de incentivos ao cinema. Deputados agora avaliam se tentam derrubar o veto ou se aprovam a nova medida provisória proposta pelo governo. Incentivos do governo ajudaram a produção audiovisual a crescer nos últimos anos, como a Lei do Áudio Visual de 93 e o Recine de 2012, que colaborou para a construção e modernização de salas de cinema. A continuidade desses estímulos ao setor foi tema de audiência pública na Comissão de Cultura. Eles foram fundamentais para a retomada do cinema brasileiro. A gente imaginar que em 93 a gente não tinha nada. O Festival de Gramado tinha apenas um filme nacional. Tinha sido extinto o Ministério da Cultura, todos os mecanismos, a Embrafilme e a Lei do Audiovisual, que foi promulgada logo em seguida, em 93, ela foi responsável por essa alavancagem do cinema nacional. Em 2002 a gente produzia 24 filmes e hoje a gente produz por ano 150 filmes, a gente teve um crescimento. Estamos longe ainda de fazer realmente uma indústria do audiovisual. Eu acho que ainda tem que ter muito mais apoio. Os incentivos têm prazo e para continuar valendo, precisam ser renovados. O Congresso aprovou ampliação até o final de 2019, mas o presidente vetou e editou uma medida provisória que prorroga o Recine só até o final deste ano. Acho importante frisar que o veto do presidente não foi um veto ao conteúdo, foi um veto motivado pela ausência do estudo de impacto orçamentário. Essa questão me parece que ela já está sanada. Nós elaboramos no âmbito do Ministério da Cultura e da Ancine o estudo de impacto orçamentário. Eu tenho a impressão que o melhor caminho é, de fato, em vez da derrubada do veto, a aprovação da MP 796. Os deputados avaliam formas para manter o Recine e a lei do audiovisual. As possibilidades são ou rejeitar o veto ou trabalhar em cima de uma nova medida provisória, como o ministro colocou aqui. Nós temos que ter como meta o que for mais rápido, porque tem um prazo até dezembro. Os participantes também debateram outras propostas de melhorias no setor, como o aumento do teto de captação por projeto, que desde 2001 é de 3 milhões de reais. O recurso que nós temos hoje, que os nossos cineastas têm acesso hoje, ele é limitado comparado com o que outros países e outras nações fazem. Isso diminui a competitividade desse setor no nosso país. Então, é papel fundamental para que esse teto seja ampliado, para que a gente possa ter produções com mais condições de competir internacionalmente.